Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Hoje nós podemos dizer que a nossa sociedade é completamente materialista, completamente exercida em cima das suas vontades e desejos materiais. Por que isto acontece? Por causa do liberalismo. O liberalismo mostrou a sua face através das ideologias, sendo maquinadas cada vez mais propositais entre o século XIX e XX, todos nós já sabemos, e daí nós temos uma sociedade cada vez mais carente e sem Deus, que busca respostas em todo o materialismo, inclusive para tentar satisfazer as suas vontades, que podem ser descontadas dentro de uma regra do ter, do possuir e de todas as congruências que a sociedade moderna inventou. Uma coisa muito engraçada que eu venho reparando nos dias de hoje são essas lanchonetes, barbearias, açougues, lojas em geral, inclusive em shoppings caríssimos, naquele estilo vintage. É uma moda importada de fora do país, mas lembra aquelas épocas antigas. Até as pessoas que estão atendendo na loja se vestem, igualzinhos, aquela época, tentam retornar àquela época, tentam dar aquela sensação de antigamente, de passado, para que os clientes possam ser cativados cada vez mais. Porém, as pessoas estão apenas se iludindo com isso. Por quê? O que mais chamava atenção naquela época? Não era questão do cara, por exemplo, cortar a carne de um jeito e hoje de outro. Ou você, por exemplo, em vez de digitar num computador, datilografar numa máquina de escrever. Isso daí eram apenas aspectos materiais da vida do cotidiano, como nós temos hoje. O que, na verdade, foi retirado da população, isso não volta tão cedo, até por enquanto, vamos dizer assim, foi, na verdade, a fé e a moral da população. Foram relativizados todos os princípios de moral e fé do povo. Por exemplo, o Estado laico foi colocando cada vez mais ideologias dentro da sociedade, aonde a cristandade, o catolicismo, foi sendo apenas um mero aspecto de escolha dentro do mundo materialista. O catolicismo é apenas mais uma das seitas que foram colocadas no meio da sociedade, ou seja, é tratado como uma mera situação de escolha. O sujeito ser católico, enfim, ou escolher ao gosto do freguês a sua religião, dentro de milhares e milhares de religiões que foram colocadas dentro do aspecto do Estado laico-liberal. E foi colocado, como eu disse, dentro do mesmo saco que todas as seitas que foram sendo inventadas pelo homem. Todas essas seitas de seixo noie, de protestantismo, de gnosticismo, essas seitas de reiki, de bem-estar, todas essas malabarismos que hoje fazem, o catolicismo foi colocado no meio disso daí. A religião, ela deixa de estar no meio da população, a fé deixa de estar no meio da população, e com isso também deixa a moralidade retirada. Porque o catolicismo que trazia a moralidade para o povo, mas aquela época que esse pessoal, dessas lojas e tudo mais, querem regredir, eles acham que essa época era tudo perfeito? Não era não! A população já estava começando a se liberalizar nessa época de 50, 60, já, tanto que a revolução sexual, e a agenda da dita nova esquerda, da new left, que é uma agenda propriamente liberal, foi sendo colocada na cabeça das pessoas na década de 60, através, inclusive, dos ensinamentos de Antônio Gramsci, com a alteração do senso comum. Enfim, você, na verdade, está comprando uma ilusão material. Porque o que mais chamava atenção naquela época, da década de 50, de 40, enfim, do começo do século XX, era a confiança que as pessoas tinham uma nas outras. Mas o que seria isso daí? A confiança, ela vinha da moralidade. E a moralidade hoje não existe mais na população brasileira. Hoje o Brasil passa por uma crise gigantesca moral. Não adianta você simplesmente vender um produto e falar, olha, esse produto chama-se... A moralidade não é um produto. A moralidade é uma coisa que a pessoa tem em si na sua vida para que ela possa exercer no seu dia a dia, no relacionamento com outras pessoas. Ou como até os historiadores falam, que os liberais acham que é um termo de esquerda e tudo mais, um relacionamento com o coletivo. Isso é um termo, na verdade, historiográfico. Os liberais são tão trouxas que eles falam que isso daí é coisa de comunista, de esquerdista. Mas lá vem, esse termo, se você for ver bem, coletivo, está sendo designado em 80% dos livros de história. O termo coletivo, de coletividade. O termo coletivo, de coletividade. A conjuntura de um povo. De um mais indivíduos. Então, as pessoas foram perdendo esse senso de moralidade porque a religião foi deixando de estar presente em suas casas, foi deixado de lado. Também as pessoas foram sendo pouco instruídas. As escolas, hoje, em vez de formar caráter, formar moralidade, formar ética, na verdade, elas lesionam o cérebro das pessoas com uma grade curricular totalmente laica, com uma educação laicista, que é a educação do MEC. Isso está presente em todas as escolas. Não apenas a escola caríssima, um colégio de barão, onde o sujeito paga 10 mil reais para ter um filho, ele também está presente na escola da periferia, dos grandes centros urbanos. Porque a grade curricular é para todo mundo. É formatado dessa forma. Você tem que seguir. E os professores, eles já estão formalizados dentro do seu senso comum para passar essa grade. para passar esse tipo de agenda adiante. É até irônico que essa vontade de regredir ao passado, ao passado, tenha até ganhado cada vez mais mercado. Não deixa de ser uma modinha. Essas hamburguerias vintage, onde o cara vai lá e cobra 60 pau, um pedaço de carne desse tamanho assim, esse batata, olha só, é um hambúrguer dos anos 50. Ou vai lá no açougue, olha só, aqui a gente corta a carne do mesmo jeito da vovó. Por quê? Porque os seres humanos, eles estão necessitados disso daí. Estão necessitados de algo. Então, eles descontam no materialismo. Quanto mais a religião, a fé, a doutrina católica vai se afastando da sociedade, mais a sociedade vai tentando buscar alternativas a ela através de outras situações. Ou seja, ela vai tentar retirar esse vácuo. Então, as pessoas ficam se enganando por aí. Há um mercado muito grande, claro, se gera um mercado muito grande dentro dessas ilusões, porque tem uma oferta, uma demanda, enfim, há uma regra de mercado para isso. Não estou criticando a questão de regra do mercado, porque há um serviço que se busque e as pessoas são cada vez mais necessitadas, cada vez mais carentes. Isso daí, na minha sincera opinião, não é uma, posso colocar assim, uma alternativa válida. A alternativa válida era, sim, você trazer a doutrina da fé no meio da população novamente. Porque esse povo que está cada vez mais iludido com os modos antigos, ou o termo vintage, que foi copiado, um termo em inglês, eles estão buscando os modos de vida de antigamente. Mas eles nunca vão encontrar. Porque o modo de vida de antigamente era fundado em cima de uma moralidade que foi diluída completamente. Chega até a ser uma coisa meio esquizofrênica isso daí. A população está cada vez mais esquizofrênica, procurando tudo quanto é tipo de materialismo. Claro, o mercado vai lucrar com isso. É uma lei de oferta e procura. Então, pessoal, é exatamente isso daí que eu ando observando. Não apenas em lugares, em centros, em cidades, como nos shoppings grandes. Há, sim, uma procura do consumidor hoje, das pessoas, em tentar relacionar as coisas antigas como boas. Porém, essa relação está fundada em cima de uma moralidade. Ou seja, o cara lembra daquela época como aquela época fosse boa. Daí ele tenta comprar um produto que é igualzinho àquela época para ver se ele volta no tempo. É mais ou menos uma esquizofrenia desse tipo. Porém, na verdade, o que foi deteriorado é a moralidade, como eu já falei. Essa não volta. Por enquanto, não volta. Porque cada vez mais a sociedade está se liberalizando, se secularizando. E o Brasil está cada vez mais perdido. E a população cada vez mais achando que o materialismo vai corresponder a essa carência que ela sente que é moral. É uma carência que ela sente de moralidade. De valores. E o que trazia a moralidade e os valores? Era a doutrina católica. A doutrina no meio do povo. É isso daí. A relação, por exemplo, de confiança. Numa venda. Você ia numa quitanda, ou num armazém. Antigamente se falava armazém. Você tinha lá uma cardeneta onde o Zé ia lá e anotava quanto o João devia. Isso daí era uma relação muito próspera que foi se perdendo. Por quê? Porque o povo deixou de ter moralidade. Grande parte hoje da população não está pagando mais as contas em dia também por causa do desemprego. Mas há uma parte da população que foi totalmente desvirtuada na questão moral. Antigamente se tinha uma confiança no outro, no próximo. Hoje você não sabe. Hoje você vive naquela paranoia. Isso aí é culpa da falta de moralidade da população. Então, é exatamente isso daí, pessoal. É esse o recado. Nós não temos que buscar a moralidade em objetos materiais. Isso não existe. Isso é ilusão. Nós temos que pedir a doutrina católica cada vez mais presente na sociedade. que a doutrina tenha um pouco mais de consistência dentro da sociedade e que suba um pouco mais em nível. Eu posso colocar assim perante as demais fés. Que hoje todo o conceito de fé foi privatizado. Foi colocado em um foro privado. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.